Melhor torcida, Flamengo ou Colímpia? Vamos lá, então, baticinha, aberturinha aí. Neto Responde aqui no canal do Crack Neto, youtube.com.br Crack Neto 10, onde você pode mandar a sua pergunta pro Crack respondendo. É isso, Crack? É, por enquanto é pra mim. Depois vai ser pra você, depois pro Cascrão. Piso te atrapalhava muito a jogar, faz alguma diferença ser mago ou tal. Pô, atrapalhava, cara. Hoje, falando hoje, mais velho, né? Eu deveria ter sido mais profissional, mas também não ia comer tudo que eu comi, né? De lanche, americano, aquelas Coca-Cola, né? Tudo foi bom, velho. Não arrependi nada, não. Eu nunca tive que dar explicação pra ninguém. Na sua humildade e opinião, quem é o melhor jogador brasileiro após Pelé? Zico ou Rivelino? Rivelino disse que não é gentil, mas... Ah, tudo é servido. O Santos Clube é o maior clube do Brasil? É o maior clube do mundo. Porque o Pelé jogou lá, cara. O Santos é o maior clube do mundo. Ele não faz... As pessoas que dirigem o Santos não sabem disso. Mas o Santos é o maior clube do mundo. É? Sabia, não? Fala, se a final de 93 não fosse... Não foi a coisa mais vergonha que você viu como jogador. Não, o que os caras fizeram em 93 foi sacanagem. Eles operaram o Corinthians. A arbitragem operou o Corinthians. Todo mundo operou o Corinthians pra Palmeiras ser campeão. Foi uma vergonha. Aí ele vai e faz isso e não toma cartão amarelo. Isso é... Porra, gente, deixa eu falar pra vocês. Isso é um absurdo do absurdo, cara. Crack é bolacha ou biscoito? Porra, é bolacha, pô. É biscoito ou é bolacha? No Rio que eles falam que é biscoito, né? É biscoito. É biscoito. Biscoito é um c****, é bolacha. O que você tá achando do Vinícius Júnior atualmente? Melhorou muito, hein, cara? Melhorou muito. Tá jogando muita bola. Não achava que ele era esse crack todo, não. Ele tá mostrando que, pô, ele tá jogando pra c****. O que você acha dos jogadores da base do Palmeiras? São os melhores que tem no país. Os melhores que tem no país o Palmeiras. E aí você não ganha Copinha, mas você ganha Copa do Brasil. Você ganha Libertadores. Quem que adianta Copa do São Paulo? Cara, que nem é tu. O VAR deixou o futebol chato pra caramba. Muito chato. Muito chato porque as pessoas que manuseiam o VAR são muito fracos, não são boas. Que deveria observar o que acontece na Alemanha. Eu faço o campeonato alemão. Cara, é um minuto, 30 segundos. É que a gente deixa seis minutos, sete minutos, aí o torcedor fica puto, né? E o VAR erra aqui. Erra linha, erra impedimento. O VAR erra. Melhor de torcida, Flamengo ou Corinthians? As duas são maravilhosas. Mas no Corinthians é muito mais fiel. Vamos falar de Brasil. Brasil. O quê? Aonde você vai tem camisa do Flamengo, Neto? Você tá louco? No Corinthians tem que ter no Japão, velho! Não, não. Você não pode dizer que a torcida do Corinthians é a maior que do Flamengo. Quem é maior? Aston Villa ou Corinthians? Corinthians. Ah, então tá bom. É, então tá aí, né? É isso.